Até recentemente nós não tínhamos uma estrutura plena para atendimento ao cidadão comum e ao consumidor em particular. A única alternativa viável para o consumidor ou para o cidadão comum era entrar com a ação na justiça se tivesse algum tipo de problema. Faltava um elo nessa rede. Com a reforma da legislação, o novo Código de Processo Civil e a lei de mediação, nós temos agora essa instância dentro da esfera pública que permite tratar das questões, seja do consumidor ou seja qualquer outra, numa via que não seja do judiciário. Nós temos uma rede agora pronta que se inicia com mediadores autônomos, advocacia colaborativa, as câmaras privadas, os centros judiciários de solução de conflitos que são supervisionados pelo judiciário, responsável pela política pública, mas são exercidos em âmbito particular. Permiando tudo isso, nós temos os sistemas online de solução de conflitos, desde os mais tradicionais, com troca de mensagens, até os mais sofisticados, com plataformas baseadas em inteligência artificial. O processo de recuperação judicial da Oi é o maior do Brasil, são 65 mil credores, mais de 70 bilhões de dívidas, e seria praticamente inviável, levaria um tempo muito grande, se nós fôssemos tratar isso em termos convencionais, com trocas de petições, etc. Então, diante disso, diante do arsenal que a legislação hoje nos permite, foi montada uma estrutura, desenhado um sistema para tratamento pela negociação, pela mediação, sistematizado numa plataforma baseada em inteligência artificial, e que nós conseguimos, felizmente, resolver, se não tudo, a grande parte das questões relativas aos credores. A mediação, a negociação, de modo geral, é um sintoma do grau civilizatório que a gente necessariamente vai alcançar. A gente vai substituir a cultura do litígio pela cultura do consenso, da negociação e da conquista para ambos na relação jurídica, nas relações sociais.